Música A senhora sentiu um aumento no preço dos produtos? Muito, bastante. Tudo aumentou, tudo, de dois meses para cada, todas as coisas dobrou o preço. Com certeza, com certeza. A batata agora abaixou um pouco, né? Cebola aumentou, tomate aumentou bastante. Está começando o primeiro painel econômico de 2016, uma parceria da Acom, TV USP, Piracicaba e da empresa júnior de economia e administração da Exalc, a Egea. Música Eu estou aqui com o Guilherme Sampaio, da Egea. Guilherme, explica para a gente como se comportou a cesta básica durante o último ano. Durante o ano de 2015, a cesta básica apresentou alto acumulado de aproximadamente 16,5%, fechando o ano em 532,85 centavos. As categorias que mais representaram o aumento foram a categoria de alimento e a categoria de higiene pessoal. A de limpeza doméstica apresentou um aumento menor, apresentando um aumento de 6,5%. E quais foram os principais responsáveis por esse aumento? Dentro da categoria de alimentos, os principais responsáveis foram o arroz, o feijão, a carne bovina, a carne suína, o frango, o macarrão, a farinha de trigo, que já engloba o macarrão, e a cebola e o alho. Aumentou tudo, né? Tudo sofreu um aumento considerável. Pelo menos pelo que a gente tem vindo no mercado, cada mês é um preço diferente. O senhor sentiu um aumento no preço dos produtos? Nossa, demais. Nossa, aumentou tudo. Aumentou o arroz, aumentou o leite, aumentou tudo. Absurdo. Tem que comprar realmente o que precisa. Porque comprar o superfluo que comprava não dá mais. No geral, todos os produtos receberam forte influência do dólar, de chuvas em alguns lugares e de seca em outros lugares. E também o que pesou fortemente em todos os produtores foi o custo da energia elétrica, que subiu 105%, aproximadamente. Obrigado, Guilherme. E o painel econômico fica por aqui. Nós voltamos no próximo mês com mais informações da cesta básica para você. Até lá. E o painel econômico fica por aqui. 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 E aí